Olá a todos, meu nome é Marcos André Lucas e vou estar nesta apresentação mostrando para vocês o software livre Logisim, que é uma ferramenta que nos permite desenhar e estudar circuitos eletrônicos, circuitos digitais. E aqui nós vamos utilizar esta ferramenta para a gente entender como é o funcionamento interno do computador. Esta é uma das grandes dificuldades de muitas pessoas, principalmente estudantes de ciências da computação, de associar como é que a gente chega lá no circuito físico, do transistor da porta lógica e a gente vai subindo nos níveis de abstração até chegar nos componentes internos de uma CPU. Ou seja, esta apresentação vai mostrar para vocês, de forma bem resumida e de forma didática, como que funciona esta mágica lá dentro do computador. Lembrando que é uma apresentação didática, então está repleta de simplificações, mas a ideia geral é esta mesmo que vocês vão ver aqui, tá bom? No básico, o que a gente precisa entender? Eu vou mostrar para vocês o que é o load sim e como ele funciona, não vou entrar em detalhes de cada opção, porque a gente vai vendo isso ao longo da apresentação junto com outros exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente liga um simples LED com um botão e explicar para vocês o que é um transistor. Bem, primeiro sobre o que é o load sim. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Pronto, é este que vocês estão vendo aqui, ó. O load sim, gente, é esta telinha aí onde eu tenho no meu lado esquerdo, ó, eu tenho todos os componentes que eu posso adicionar no meu circuito eletrônico. Já no meu lado direito, eu tenho esta área em que eu posso desenhar o meu circuito. Por exemplo, vou colocar aqui uma fonte de energia, cliquei na fonte, cliquei no desenho, apareceu. Vou clicar aqui, vou selecionar uma conexão com o terra. Vou clicar aqui em entrada e saída e vou adicionar um botão. Botão. Eu vou adicionar um LED, vou ligar esses dois. Eu vou também adicionar um resistor para ajuste, que esteja puxando aqui para o terra. E vou interligar eles. Bem simplesinho, bem fácil de trabalhar, né? Bom, tudo isso que eu estou fazendo, eu estou em modo de desenho. Eu estou com esta ferramenta aqui, ó, no canto superior esquerdo, na barra de ferramentas, que é para mim selecionar. Eu clico no componente que eu quero e está selecionado. Eu clico em uma conexão qualquer e puxo, e ele puxa um fio de conexão. E eu tenho essa ferramenta que parece uma mãozinha. O nome dela é ferramenta Poke. Ferramenta Poke permite eu clicar, ó, e interagir com o meu sistema. Cliquei no botão, ele acionou. Soltei o mouse, ele desligou. Viram só? Então, com a ferramenta Poke eu posso interagir com os componentes do meu sistema. Clicando aqui de volta na ferramenta selecionar, toda vez que eu seleciono um componente, vejam que aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho as propriedades dele. Vou clicar em LED e olha aqui as propriedades. Bom, uma coisa que todo mundo que já trabalhou com essa parte aí de circuitos conhece, é que para me ligar um LED eu preciso ter alguns componentes. Existe um circuito tradicional, por assim dizer, né? Que é esse aqui, ó. Eu tenho uma fonte de energia, aqui uma pilha, passa pelo botão, passa pelo LED, e eu tenho um retorno para o Terra, ou um retorno para a fonte de energia. Geralmente a gente constrói isso em ferramentas de prototipagem. Olha aqui o botãozinho, o resistor ali, opa, cortei sem querer o LED. E vejam só, aqui o esquemático, ó. Eu tenho a fonte de energia, vai para o meu resistor, vem para o meu botão, vem para o LED e volta para a fonte de energia. Sempre um circuito fechado. Acontece que o LoadSim permite que eu faça circuitos desta forma aqui, ó. Eu tenho um botão que vai direto para um LED. Ele, como é uma ferramenta que é para a gente estudar circuitos digitais, ele faz algumas simplificações. Por exemplo, um botão sempre vai estar vindo de uma fonte de energia. O LED sempre vai ter um resistor associado a ele e volta para o Terra. Então, eu não preciso fazer ele completo. Ele mesmo preenche para mim o comportamento que falta. Tem uma outra forma que é através de botões, ou melhor, pinos de entrada e pinos de saída. Pinos de entrada representados por quadradinhos, pinos de saída representados por círculos. Voltando ao LoadSim, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar aqui e vou tirar esta fonte, vou apagar esta conexão, vou apagar o Terra, o resistor, vou deixar só o meu botão, o meu LED e a conexão entre eles. E vejam que ele continua funcionando, ó. Eu clico e ele liga o LED. Bom, normalmente a gente não vai em circuitos digitais interagir com botões e a saída não vai ser LED. Nós vamos ter pinos de entrada no circuito e pinos de saída. É esta ferramenta aqui, ó, quadradinha, pino, entrada, cliquei, selecionei, está aqui no meu circuito. Agora eu vou clicar nesta redondinha, ó, pino de saída. Vou interligar os dois, pronto, está interligado. Usando a ferramenta Pouc, eu posso trocar a entrada de 0 para 1 e 1 para 0. Notem que quando eu troco, ele troca lá na saída também, né? O que é 0 e o que é 1? 0 significa que não está passando corrente elétrica. 1 significa que está passando corrente elétrica. Vejam, quando eu aperto o botão, passa a corrente elétrica e liga o LED. Quando eu solto o botão, não passa e o LED não liga. Estes são os dois estados que a gente tem em um circuito digital. Passando corrente ou não passando corrente, tá? 0 ou 1. O binário que todo mundo já ouviu falar, né? Bom, isso aqui é o básico do básico do load sim, tá, gente? Agora, deixa eu explicar para vocês como é que funciona um transistor. Tenho aqui um componente transistor que eu posso colocar no meu circuito. Vou direcionar ele para baixo aqui. Selecionar do tipo N. É o transistor mais comum que a gente tem, tá? Vou adicionar aqui uma fonte de energia. Só para explicar o que vem depois e como é que é o funcionamento. Vou adicionar um terra. Vou adicionar um resistor. Um resistor para ajuste. Puxando para esse terra. Pronto. E vou colocar aqui um pino de entrada. Ligado aqui nesse transistor. Um transistor tem sempre três conexões. Um que entra corrente. Um que sai corrente aqui embaixo. E essa conexão do meio, se tiver energizada, ele vai abrir e vai deixar passar a corrente principal aqui. Se não tiver energizado, ele vai fechar o circuito e não vai passar nenhum tipo de energia. Essa é a mesma ideia que tem por trás de um registro de uma torneira, né? A gente pode usar esse pino central para abrir ou para fechar. Deixa eu colocar aqui um pino de saída. E vou ligar aqui, ó, na saída do meu transistor. Veja que quando eu tenho zero, não passa corrente pelo transistor. Quando eu tenho um, olha ali. Passou corrente pelo transistor. E eu medi a corrente saindo aqui no meu pino de saída. Esse é o princípio básico por trás do transistor, galera. E toda a computação está baseada neste componente aqui. Mas por que ele é importante? Ele é importante para a gente poder construir aquilo que a gente chama de portas lógicas. Existe uma tal lógica booleana, inventado pelo matemático boole, que permite eu trabalhar, fazer operações matemáticas, com apenas dois estados, verdadeiro ou falso. E é exatamente o que a gente trabalha em circuitos. Zero ou um, verdadeiro ou falso. Nós temos as portas AND, OR, NOT e SHOR, ou XOR, ou exclusivo. Que são as quatro principais portas que a gente trabalha em circuitos digitais. Como que o transistor se encaixa nessas portas? E por que ele é importante? Vamos voltar no Ludicine e vamos construir agora um circuito no qual eu não vou ter um transistor. Aqui a minha saída está medindo zero. Se eu ligar só um dos transistores, uma das torneirinhas, ele vai passar corrente e vai barrar no outro. Se eu desligar esse e ligar esse, também não vai acontecer nada, porque está sendo barrado lá em cima. Se os dois estiverem desligados, desligado também. Mas e se os dois estiverem ligados? Opa! Viram o que aconteceu? Quando os dois estão ligados, os dois permitem passagem de corrente e eu tenho aqui na saída, então, o valor lógico 1. E representa a passagem da corrente. Isso aqui, gente, que nós acabamos de criar, é o que a gente chama de porta AND. Por que AND? Tem que estar os dois ligados. AND, E. É o E lógico. A, E, D. Tem que estar ligados para a minha saída estar ok. Legal, né? Bom, uma coisa legal que o Ludicine tem é que eu posso criar componentes personalizados. Aqui onde eu tenho sem título, aqui no lado esquerdo, ó, vocês estão vendo que eu tenho o MEN, que é principal. Eu vou acrescentar um circuito chamado porta AND. Ó. E eu posso ter vários circuitos diferentes dentro desse meu arquivo que eu estou editando. Eu vou pegar essa minha portinha aqui, tá? Vou selecionar, vou recortar, e vou colar aqui em porta AND. Pronto. Esse cara aqui eu vou chamar de saída. Pronto. Qual que é a vantagem de eu ter isso num circuito separado? No meu circuito principal, eu posso adicionar esse meu subcircuito como se fosse um componente também. Olha só. Vou clicar em porta AND, vou clicar na área de desenho, e ele colocou um chip, ó. Esse chip tem duas entradas, ó, representando aqui do lado esquerdo, e esse meu chip tem um pino de saída. Esses pinos de entrada e saída são justamente esses meus pinos A e B, pra entrada, e esse pino aqui de saída. No meu circuito principal, eu posso, então, apenas me preocupar com a parte lógica em si, e não com o que tem ali dentro daquele circuito. Olha só. Eu tenho duas entradas, eu tenho uma saída. Vejam que eles comportam exatamente como uma porta AND. Eu tenho que estar com os dois ligados para eu ter uma saída. Bom, tudo muito legal, tudo muito bom, só que vocês imaginem nós teremos que ficar construindo esse monte de circuitos com fonte, com resistor puxando para o terra, com vários transistores para representar as nossas portas lógicas. É por esse motivo que aqui em portas, o Ludicine já traz todas as portas digitais que a gente vai usar. Inclusive a porta AND. Olha só. Coloquei aqui no meu circuito porta AND. E com algumas vantagens, ó. Eu posso selecionar aqui quantas entradas ele vai ter, por exemplo, duas entradas, três entradas, quantas eu quiser. Colocar duas. E o tamanho dele, ó. Pequeno, médio, grande. Eu vou apagar esse circuito que a gente fez e vou colocar no lugar dele, tá? As minhas conexões aqui. Essa é a minha porta AND. Vejam, ela funciona como deveria ser. Eu tenho que estar com os dois ligados para que a minha saída esteja ligada também. Da mesma forma, eu tenho a porta OR na porta OR. Ele só vai ter alguma saída quando eu tiver um dos pinos de entrada com o valor alto, ó. Qualquer um dos dois que tiver, ou os dois, ele vai me dar uma saída. Eu tenho também a porta O exclusivo, ou SHOR. Olha só. Com a porta O exclusivo, se um deles estiver ligado, a saída está ligada. Mas se os dois estiverem ao mesmo tempo, aí ele desliga a saída. Então, gente, porta AND, porta OR, porta XOR, ou O exclusivo. Nós temos também a porta NOT. A porta NOT, ela inverte o resultado de algum circuito. Vejam só. Vou ligar aqui. Se a minha entrada for 1, a saída é 0. Se a minha entrada for 0, a minha saída é 1. Cada um desses componentes, NOT, AND, OR, ou exclusivo, e todas essas outras portas que a gente tem aqui, são internamente construídos de quê? Construídos de transistores. Só que arranjados de formas diferentes em circuitos que fazem exatamente o que eu preciso. Quem quiser saber um pouco mais de como é que funciona cada uma dessas portas, eu vou deixar ao final da nossa apresentação um link em que eu tenho vários circuitinhos com os transistores bem separados, formando portas AND, OR e outras para vocês. Também ao final dessa apresentação eu vou passar um link em que vocês vão poder baixar esse arquivo mesmo aqui que eu estou trabalhando agora. Ok, legal, muito bom. Com isso agora a gente tem uma aplicação dos nossos transistores. Como que eu vou utilizar essas portas lógicas para fazer algum trabalho de útil? Bom, para a gente computar coisas, computador é computar, né? Eu vou ter que entender um pouquinho de representação binária, posso criar uma soma entre essas portas, subtração, comparação lógica, tudo para no final nós criarmos a tal unidade lógica e aritmética, que é o componente do nosso processador que permite fazer todo esse trabalho. Bom, para chegar lá, vamos entender então o que é essa representação binária. É como o computador trabalha com números. Vamos lembrar, gente, de quando vocês estavam lá na terceira série, assistiam uma aula de matemática, cotinha-cotinha, e ela ensinou para vocês que a gente tem a casa das unidades, a casa das dezenas, a casa das centenas, lembram disso? Isto é como funciona a representação decimal, tá? Cada casa representa uma potência de 10, daí vem o nome decimal. 10 na 0, 1. 10 na 1, 10. 10 ao quadrado, 100. E assim, sucessivamente. Se eu tiver o número 5 na casa das centenas, o número 0 na casa das dezenas, o número 8 na casa das unidades, isso significa que eu tenho 5 vezes 100, 0 vezes o 10, e 8 vezes o 1. somando, 500 mais 0 mais 8 dá 508. Por isso, o número 508 é representado assim, 5, 0, 8. Em representação binária, eu não tenho 10 valores possíveis, eu tenho apenas 2, o verdadeiro e o falso, lá da minha matemática booleana. Então, são sempre potências de 2. 2 na 0, 1. 2 na 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Se eu tiver este número aqui, o número 1 na casa do 4, eu tenho 1 vezes 4. O número 0 na casa do 2, eu tenho 0 vezes 2. O número 1 na casa do 1, eu tenho 1 vezes 1. 4 mais 0 mais 1 é igual a 5. Portanto, gente, esse número aqui, 1, 0, 1, é como eu represento em circuitos digitais o número 5. Porque ele, em binário, vira 1, 0, 1. Ainda relembrando essa questão das unidades, dezenas e centenas, vocês devem lembrar que a gente tem 10 dígitos possíveis. de 0 a 9. Quando a gente está fazendo uma contagem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 nada mais é do que volta para o 0 e soma 1 na esquerda, né? E também vai até 9, volta para o 0, soma 1 na esquerda. E assim sucessivamente. Na unidade, dezenas, centenas, unidade de milhares, e assim por diante. Na representação binária, eu só tenho dois números. Então, para contar, eu começo no 0. Vou para o 1. Terminou, não tem mais número. Volto para o 0, adiciono 1 na esquerda. E assim vai, até o 1. Terminou, volta para o 0, adiciono 1 na esquerda. E assim sucessivamente. Isso interfere na forma como nós fazemos soma. Por exemplo, na soma decimal, se eu somar o número 436 com o número 137, eu faço 6 mais 7, 13. Opa, 13 passa dos símbolos que eu posso representar. Então, eu pego só o símbolo 3 e o símbolo 1, eu somo 1 na casa da esquerda. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. 4 mais 1, 5. Na soma binária, ocorre a mesma coisa. Se eu estiver somando o número 101 com o número 001, eu vou ter isso aqui. 1 mais 1 é 10. Opa, passou do que eu consigo representar. Então, eu somo 1 na casa da esquerda. 0 mais 0, 0, mais 1, 1. 1 mais 0, 1. O número 101, que representa 5 em binário, e o número 001, que representa 1 em binário, quando a gente soma, dá o número 110. Opa, perdão. Soma 110, que é exatamente o número 6 em binário. Então, gente, é através dessa representação binária que eu consigo trabalhar em circuitos digitais. Vamos voltar lá para o logismo? E o que nós vamos fazer agora é um somador binário que atenda exatamente a essas propriedades que nós comentamos agora há pouco. Eu vou criar um circuito chamado somador simples. Eu vou colocar uma porta do tipo O exclusivo. Nesse meu O exclusivo, estão entrando 2 bits, 2 pinos de entrada, que representam meu número A e meu número B. E uma saída S, que é a minha soma. Se eu tiver 0 mais 0, a saída é 0. Se eu tiver 1 mais 0, a saída é 1. Se eu tiver 0 mais 1, a saída é 1 também. Se eu tiver 1 mais 1, a saída seria 1, 0. Está aqui o meu 0, mas falta representar o 1 que vai na esquerda dele, que eu tenho que carregar para o próximo dígito que vai ser somado. em inglês, esse carregar é o carry. Aqui está. Então, gente, se eu tiver 0 mais 0, a saída é 0, 0. 1 mais 0, 0, 1. 1 mais 0, 0, 1. E 1 mais 1 é 1, 0. É que estou apresentando de baixo para cima o número, mas a ideia é a mesma. Pronto, fizemos um somador simples. Esse circuito aqui, ele é muito conhecido na computação como half-adder. Por que half-adder? Por que soma pela metade? Pelo seguinte, vamos voltar naquela nossa soma. Vejam, quando eu estou somando dois números em binário, eu tenho que lembrar de somar o de cima com o de baixo, em caso simples. Mas, quando eu estou aqui no meio, eu tenho que somar o de cima com o de baixo, mais um possível bit que está sendo carregado, o carry, que está vindo lá da outra casa, da outra coluna. Para mim, então, criar esse carry, eu preciso de três entradas, e não duas. Por isso que aquele ali é chamado apenas de half-adder. Para a gente criar um full-adder, nós podemos utilizar justamente esse mesmo componente half-adder, só que em um outro nível de abstração. Dá para construir somente com portas lógicas? Sim, mas aqui eu quero mostrar para vocês o poder de a gente poder utilizar o load sim. Vou criar um novo circuito chamado somador completo. E aqui eu vou adicionar dois somadores simples. Onde eu vou ter A e B como entrada, eu continuo tendo uma saída, eu continuo tendo um pino de saída com o carry, o número que eu vou carregar para a próxima soma. Só que agora eu tenho uma terceira entrada, o carry in, que está vindo da soma anterior. E eu vou ligá-los da seguinte forma. Vejam que ligados desta forma, se eu tiver zero e zero, a saída é zero. Um e zero, a saída é um. Zero e um, a saída também é um. Um e um, eu tenho saída um no carry out e zero na soma normal. Porém, se vier mais um terceiro bit, olha só, ele liga também aqui. Então, eu tenho um, um, que é exatamente o que eu esperava. Ou, se eu tiver um deles ligado e o carry in está vindo, também, um, zero. Seria a mesma coisa que somar um e um. Pronto, temos o nosso somador completo. Como que eu faço isso agora para somar números maiores? Aqui estamos somando apenas números de dois bits. Ou, no caso do somador completo, dois bits de entrada e um possível carry que está vindo da outra coluna. Vou criar um circuito chamado somador oito bits. Este meu somador, eu vou ter oito pinos representando o número A, oito pinos representando o número B. O bit mais à direita não tem nenhum vaium que está recebendo, né? Então, eu utilizo um somador simples. Já para o próximo, eu utilizo um somador completo que vai pegar essas duas colunas aqui, vai somá-las, levando em consideração o carry, ou seja, aquele carrega, aquele vaium que está recebendo do anterior. E assim sucessivamente. uma vez que eu tenha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito somadores, eu tenho que dar a saída deles em oito pinos de saída. Notem que eu tenho oito bits de saída para dois números de oito bits de entrada. E aqui embaixo eu tenho uma saída extra. Por quê? Este último somador completo, ele também pode originar um vaium, só que eu não tenho mais números para ligar. Então, esse bit aqui, essa saída aqui, representa, que deu um número maior do que eu consigo representar, o popular overflow, que a gente já ouviu falar bastante. Vamos testar se funciona? Vamos. o número cinco mais um em binário é a mesma coisa que o número seis. Este número representa duzentos e cinquenta e dois em binário. Se eu somar ele com o número quatro em binário, duzentos e cinquenta e dois mais quatro dá duzentos e cinquenta e seis. Duzentos e cinquenta e seis estoura o que eu consigo armazenar em oito bits. Vejam que aqui embaixo o meu indicador está marcado. Tudo muito legal. Gente, isso aqui é apenas para fins didáticos. Por quê? Porque o load sim tem já aqui em aritmética um componente somador que nós também poderíamos ter utilizado. o componente somador ele tem este pino aqui que representa um dos números a ser adicionado este outro pino que representa o outro número a ser adicionado eu tenho um pino que representa o carry in se tiver que vir de um somador anterior carry out que é o meu leva um para levar para outro somador ou para representar que dê overflow e um pino de saída que representa o resultado. porém vejam que aqui eu só tenho um pino como é que eu vou representar oito bits o somador aqui ele tem bits de dados oito isso significa que cada uma dessas saídas tem oito bits dentro dela e não apenas um bit como a gente vinha trabalhando até aqui isso é uma característica de vários componentes do load sim eu posso se quiser fazer ele trabalhar com um bit só ele volta a ser como é qualquer outro componente vou deixar em oito mas eu vou utilizar agora uma conexão chamada distribuidor vejam pessoal o distribuidor ele permite eu pegar vários bits e combiná-los em um único condutor ou o contrário pegar um único condutor e separá-lo em vários bits notem que meu somador continua funcionando vou somar o número cinco com o número três e o resultado é o número oito em binário eu posso utilizar gente aqui nos componentes de aritmética somador subtrator multiplicador divisor negador e vários outros que já vem prontos por exemplo eu tenho o comparador vou substituir o componente aqui somador pelo componente comparador o componente comparador ele tem três pinos de saída um que vai ligar se um número for maior que o outro outro que vai ligar se eles forem iguais e outro se for um menor que o outro por exemplo aqui eu tenho marcado o número cinco e o número três cinco e três a primeira entrada que o primeiro pino que é o três é menor que a entrada do segundo pino então vejam que ele está marcando como um na saída se eu deixar os dois iguais ele marca o pino de saída do meio se eu colocar este número aqui como menor e este como maior ele marca esse pino de cima aqui gente vamos apenas lembrar que por dentro esses comparadores somadores subtratores eles são na realidade isso aqui que a gente viu agora há pouco e cada um desses componentes somadores que vocês estão vendo ele por dentro nada mais é do que um monte de portas lógicas e como a gente viu já anteriormente as portas lógicas nada mais são do que um monte de transistores acumulados estão vendo como a coisa vai indo do transistor para a porta para um componente somador para um componente complexo a gente pode fazer a mesma coisa agora e colocar várias destas operações dentro de uma caixinha por assim dizer muito bem aqui a gente construiu 8 bits de entrada do número A 8 bits de entrada do número B e 8 bits de saída do meu resultado eu tenho aqui 3 pinos de entrada que vão me indicar se eu vou fazer uma soma uma subtração ou alguma operação lógica e aqui eu tenho alguns bits de saída ou melhor alguns pinos de saída que vão me representar alguns estados por exemplo overflow se alguma operação que eu fiz de soma estourou uma representação de 8 bits 0 se o resultado da minha operação não importa se é soma subtração ou lógica deu como resultado 0 a mesma coisa para negativo e se for uma operação lógica se o valor é igual maior ou menor aqui eu coloquei um componente para soma somando os dois números um de subtração um de lógica e notem que eu adicionei mais um de lógica que ele está sempre tendo como comparação um dos números sendo o valor fixo 0 eu vou usar aqui na entrada desse cara exatamente aquilo que estiver ligado a minha saída para justamente eu poder verificar e ligar aqui as minhas flags especiais por exemplo se a minha saída for igual a 0 vou ligar esta flag se o meu número aqui de saída for menor do que 0 isso significa que ele é um número negativo a grande questão agora é como é que eu vou combinar a saída da soma subtração da lógica nesse o fio aqui nesse condutor sendo que eu teria que misturar os três aí eu vou utilizar um componente chamado buffer controlado o buffer controlado ele funciona da seguinte forma ele tem três pinos sendo um de entrada com o valor que eu quero um de saída que representa exatamente o mesmo valor e este aqui que representa se deve ou não ter a saída aqui desse lado a partir do número que foi dado a entrada imaginem ele como se fosse aquela mesma questão do transistor só que dessa vez aplicado como se fosse uma porta-lógica para todas as minhas saídas vou ligar a saída destes dois aqui aqui ó nessa minha saída e vou ligar nesse pino de controle aqui essas portas esses pinos de entrada está pronto está bem complicadinho aqui gente poderia ser desenhado de outra forma mas aqui eu quis fazer ele de forma bem direta de forma que vocês pudessem ir verificando conforme eu fosse construindo ele então vejam só se eu tiver aqui ó soma ele vai habilitar essas portas e eu vou poder somar aqui por exemplo dois mais dois o número dois mais dois dá quatro vejam ó esse é o número quatro em binário a soma está habilitada e ela está habilitando então esses controladores ó para que saia o resultado desse somador vejam que o valor zero não está ligado o valor negativo não está ligado e não tem o overflow pronto fiz só uma coleçãozinha aqui que as conexões não estavam bem feitas e veja não está tendo overflow se eu fizer a soma de um número muito grande com outro número muito grande ele até vai me dar um resultado mas vejam que o overflow está ligado se eu fizer uma subtração de número um menos o número dois vou ligar a subtração olha aqui isso aqui gente é a mesma coisa que menos um em binário complemento de dois e vejam que ele está com o flag negativo habilitado para mostrar isso para eu não confundir isso aqui com o dois cinco cinco isso aqui é menos um valor negativo a mesma coisa na comparação lógica vou colocar comparação lógica e vou colocar novamente dois e dois vejam está marcando como igual em qualquer caso se eu tiver soma ou subtração opa viram não posso ter soma e subtração ao mesmo tempo tem que ter soma ou subtração se eu tiver soma aqui vejam que o resultado zero não é zero vou colocar zero mais zero opa ligou ligou o zero aqui no lado direito isso aqui gente tem todas as operações básicas que a gente precisa soma subtração e operações lógicas de comparação alguém vai dizer poxa mas e multiplicação e divisão um computador consegue fazer multiplicação com várias somas divisão da mesma forma então essa aqui é a forma mais básica que eu posso ter de uma unidade que vai fazer operações aritméticas e operações lógicas por isso mesmo eu chamo de ULA unidade lógica e aritmética vejam que eu adicionei todos os componentes como um circuito chamado ULA eu posso personalizar como que é a aparência desse meu circuito aqui embaixo tem os pinos do resultado aqui em cima os pinos dos dois números de entrada aqui os pinos de controle e aqui os pinos de flags de saída vou desenhar de uma outra forma pronto não está muito bem desenhado essa minha mão livre né mas isso aqui gente é o símbolo que normalmente a gente utiliza para a unidade lógica e aritmética em qualquer circuito que eu for utilizar eu posso pegar e adicionar uma ULA vejam ela vai receber algumas conexões de entrada vai receber dois números de 8 bits vai ter algumas conexões de saída e aqui embaixo uma saída de 8 bits agora que nós temos como fazer cálculos como computar alguma coisa eu tenho que ter um jeito de gravar né nem que seja num lugar temporário o resultado desses cálculos se não qual é o sentido de eu ter uma operação lógica sendo feita de eu somar números se eu não puder armazenar isso em algum lugar bom galera como que eu faço para armazenar um único bit eu vou mostrar para vocês como que eu posso armazenar um bit com uma porta OR de uma forma não muito útil com uma porta AND também de uma forma não muito útil e também o que a gente chama de um LAT tá bom vamos voltar ao nosso load sim vejam só eu tenho uma porta OR com duas entradas toda vez que um dos bits de entrada for 1 a saída também será 1 o que eu vou fazer é interligar a minha saída como sendo uma das minhas entradas veja só como agora nenhuma das entradas é 0 a saída também é 0 no momento em que eu transformar a minha entrada em 1 a saída será 1 também agora se eu desligar essa entrada notem que como eu continuo tendo um feedback da saída para a entrada de 1 a saída sempre será 1 acabei de armazenar 1 bit olha que coisa legal ok eu armazenei ele e agora não tenho mais como desligar deixa eu fazer um experimento agora com uma porta AND na porta AND ele só vai ter saída 1 se os dois forem 1 também olha aqui bom vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com a porta OR vou ligar a saída como sendo uma das entradas e veja só como agora os dois são 1 a saída é sempre 1 no momento em que eu desligar esse aqui a saída vira 0 porque não tenho mais os dois entrando como 1 só que agora não importa o que eu faça aqui na entrada eu desliguei o meu bit e ele nunca mais vai ligar porque eu tenho esse feedback aqui que está sempre entrando 0 numa porta AND se uma das entradas é 0 simplesmente a saída é 0 eu consigo armazenar então o bit 0 mas eu não consigo mais armazenar de volta o bit 1 vocês já devem estar vendo aonde isso vai dar né se eu reconstruir esse circuito da seguinte forma vejam eu recombinei as portas de tal forma que se eu ligar esse bit de cima ele armazena o valor 1 mesmo que eu faça qualquer outra alteração ele sempre vai ficar gravado esse 1 se eu ligar o bit de baixo ele sempre vai ter como saída o valor 0 não importa a alteração que eu faça ele sempre vai ter como saída 0 isso gente é o que a gente chama de AND OR LET porque esse LET em inglês significa que ele vai ficar travado ali em uma posição específica esse aqui é o bit que seta a memória e esse é o bit que receta a memória para o valor 0 tudo muito bom tudo muito legal mas seria bom se eu tivesse uma forma de dizer beleza agora estou armazendo o que está entrando é aí que entra o tal do gated latch eu vou criar um segundo circuito chamado gated latch esse gated é porque a gente vai ter uma porta de entrada um pino de entrada que vai atuar como se fosse uma porta um portão para dizer se a gente deve ou não deixar passar o dado uso a mesma base e vou alterá-la um pouco pronto com ele desta forma vejam só se eu habilitar a gravação o dado que entrar é o dado que vai ser armazenado 1 1 0 0 no momento que eu desabilitar a gravação aquele dado fica lá do jeito que está e não importa o que eu esteja mudando aqui na entrada ele vai manter aquele dado armazenado ali para mim do jeito que estava antes se eu habilitar a gravação e ligar o bit de entrada ele armazena o bit desabilitei a gravação não importa mais o que aconteça outra coisa importante gente é que muitas vezes a gente tem que manter os componentes sincronizados porque apesar de ser ultra rápido na casa dos nanosegundos demora um tempo até os sinais elétricos passarem por todos esses componentes uma maneira de a gente sincronizar isso em todos os componentes do computador é a gente utilizando um clock eu tenho aqui um componente chamado clock eu vou colocar para ele só vai habilitar a gravação se também tiver meu clock ligado aqui no menu simular eu tenho como habilitar ou desabilitar a simulação e eu tenho também uma opção chamada pulso habilitado vejam em que ele fica pulsando ele fica alterando entre ligado e desligado ele está muito rápido porque eu estou na frequência de pulso de 4 kHz vou baixar para 1 Hz 1 Hz significa que a cada segundo ele lança um pulso estão vendo isso é o que significa 1 Hz então eu vou habilitar a gravação do valor 1 no momento que ele dá o pulso ele armazena se eu deixar zerado está tudo zerado estou com o dado entrando 1 dado armazenado ainda é 0 porque não habilitei a gravação vou diminuir ainda mais a velocidade do clock para 0.25 Hz ou seja a cada 4 segundos ele vai pulsar uma vez pulsou desligou vejam habilitei a gravação no momento que pulsar o clock aí sim ele vai armazenar o dado que foi o que aconteceu agora com isso eu consigo manter sincronizados todos os componentes do meu computador isto é um gated latch ele vai armazenar um bit a partir de um dado que esteja entrando existem em circuitos digitais vários tipos de portas combinações que eu posso fazer para fazer vários tipos de latch o que a gente chama de flip-flops muitos deles eu posso vir aqui por exemplo pegar o meu gated latch que eu tenho o meu dado entrando se está habilitado ou não e a saída mas eu posso utilizar o flip-flop que já vem pronto em memória aqui no meu loadC eu tenho o flip-flop do tipo SR que é muito parecido com esse que a gente viu agora pouco do end-hour latch eu tenho um bit para setar um bit para resetar e eu tenho aqui embaixo controle para gravação o dado de saída e aqui a conexão que vai para o clock e tem os outros tipos de dados D, T e JK que fica aí também como curiosidade para vocês pesquisarem depois mas eu tenho vários circuitinhos na URL que eu vou disponibilizar ao final então eu tenho alguns exemplos de como utilizar cada um destes gente uma vez que eu tenho formas de armazenar um único bit eu vou ter que agora pensar se eu tenho esses componentes para armazenar um único bit como é que eu faço para armazenar 8 bits grupo de 8 bits o que a gente chama de registrador um registrador nada mais é do que um espacinho temporário dentro do processador para armazenar o meu resultado o meu valor aquilo que eu estou trabalhando agora chamando de registrador como é que eu faço aqui a gente fez um bit como é que eu faço para 8 bits vamos voltar para o load sim criei um novo circuito chamado registrador de 8 bits e eu sei que o meu gated latch ele armazena 1 bit ora basta eu pegar 8 desses aqui como eu tenho agora 8 componentes cada um armazenando um bit eu vou ter a possibilidade de pegar um número qualquer de entrada e quando eu habilitar a gravação olha ali ele armazena esse valor ali valor desabilitado aqui no bit de entrada de habilita eu altero como eu quiser aqui e veja não muda lá dentro no momento que eu mandar gravar novamente ele muda aquilo ali pronto acabamos de criar um registrador de 8 bits que eu posso utilizar dentro do meu circuito eu tenho aqui os pinos para colocar qual é o valor armazenado os pinos de entrada e aqui um pino para habilitar gente isso aqui é apenas um exercício didático o load sim tem também em memória uma opção chamada registrador o registrador faz exatamente a mesma coisa eu tenho um bit aqui ó de dados esse dado aqui eu posso dizer se ele é de 8 bits 16 bits quantos bits eu quiser eu tenho aqui embaixo um pino para ligar no clock eu tenho aqui um bit para habilitar ou desabilitar a gravação e aqui um pino para sair o meu dado que está armazenado ali dentro pessoal nós poderíamos utilizar também o load sim para criar memória RAM tá de forma totalmente a partir de componentes discretos como eu estava mostrando para vocês mas para manter curto essa nossa apresentação aqui eu vou mostrar para vocês já direto o componente memória RAM que tem dentro do load sim eu tenho uma porta de entrada que me representa qual endereço eu estou trabalhando ali dentro da memória RAM posso colocar essa largura em 8 bits 16 bits quantos bits eu quiser o número de bits vai determinar o número de posições por exemplo 2 bits eu posso armazenar até 4 valores 3 bits eu posso armazenar até 8 valores e assim sucessivamente isso aqui é o endereço qual bit lá dentro da memória RAM eu estou me referindo eu tenho uma sequência de pinos que pode servir tanto para entrar dados quanto para sair dados da memória RAM eu tenho um bit de controle para selecionar a memória RAM aqui para indicar que eu estou carregando um pino de controle para o clock e um para zerar completamente o conteúdo do endereço que eu estou me referindo por exemplo se eu construir os pinos desta forma aqui pronto deste jeito aqui eu tenho o dado que está entrando eu tenho o dado que está saindo ambos estão ligados a esse pino de dados aqui eu tenho aqui um sinal que ele vai habilitar essa minha porta buffer controlado ele vai habilitar para dizer que ele vai entrar esse dado quando não estiver gravando ele vai ligar o load para carregar na saída o dado de saída que está armazenado na memória RAM eu tenho 3 bits de endereço ou seja 8 posições possíveis cada posição armazena até 8 bits aqui só para dizer que ele está selecionado esse chip e eu tenho um pulso de clock habilitado se eu colocar aqui para armazenar o valor 5101 no endereço 1 que é esse aqui que está selecionado agora em pretinho vou mandar gravar gravou o número 5 lá dentro se eu trocar para outro endereço vejam que o dado de saída é 0 agora qualquer outra coisa que eu colocar é 0 no momento que eu voltar para aquele ali 5 olha ali no dado de saída 101 é assim que eu consigo estabelecer um controle em cima da minha memória RAM eu tenho entrada contendo o endereço eu tenho os dados e eu tenho todo o controle de lógica por aqui muito bem pessoal estamos chegando no final da nossa apresentação e eu gostaria de dizer para vocês uma coisa é possível nós fazermos uma CPU com os componentes que temos sim é possível desde que a gente esquematize toda uma arquitetura um barramento eu tenho opcodes o que são isso instruções para dizer para a minha unidade lógica aritmética o que ela deve fazer quando deve fazer o barramento para eu controlar todos esses componentes a unidade lógica aritmética os registradores a minha memória RAM devido ao nosso tempo aqui eu vou colocar tudo isso como um material extra em vários circuitos que vão estar disponíveis neste endereço aqui neste endereço aqui tá bom galera bom qualquer dúvida eu estou à disposição nos links de contato que estão em people.linux.org barra emilucas espero que vocês tenham gostado e até a próxima e aí Obrigado.